Oi, sou eu, Nando! Tudo bem com vocês? E hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de banana de liquidificador diferente Ele fica fofinho, fica bem saboroso e é super fácil de fazer Gente, é todo no liquidificador E a primeira coisa que você vai fazer é colocar no liquidificador 3 ovos Deixa eu já fazer uma pergunta aqui pra vocês Aí onde vocês moram, gente, qual é a banana? Deixa eu perguntar qual é a fruta que tá mais em conta Aqui em Salvador, gente, a banana tá bem baratinha Aí vai ser bolo de banana, comenta aí, tá bom? Porque aí depois eu faço aqui no canal Ó, uma xícara de chá de leite, 240 ml E aqui, ó, um terço de xícara de chá de óleo, 80 ml Aí eu fiquei curioso, viu? Quero saber qual é a fruta que tá baratinha aí na sua cidade Que aí depois vai ser várias receitas com essa fruta aqui no canal Pra você fazer, ó Aqui tem uma xícara de chá de açúcar Gente, uma xícara pra esse bolo é o suficiente Porque depois vamos fazer um caramelo pra colocar nele, tá bom? E aqui você vai bater até ficar tudo bem misturado E antes de bater, não esquece Clica aí no gostei que me ajuda bastante Aqui agora você vai colocar no liquidificador, todo de vez Duas xícaras e meia de chá de farinha de trigo Aqui a minha farinha de trigo é aquela tradicional sem fermento, tá bom? Deixa eu só dar uma raspadinha aqui na tigelinha Aqui ó, colocou toda a farinha de trigo Deixa eu só raspar aqui a tigelinha Aí você bate até ficar tudo bem misturado Mas não precisa ficar batendo muito não Você viu que tá tudo misturado E que não ficou grudado na lateral Pronto Se ficou grudado na lateral Você para de bater E passa a espátula na lateral do liquidificador, tá bom? Gente, minha garganta tá ficando seca Vou beber um pouco de água aqui E não esquece Beba água, tá bom? Pronto, agora eu vou bater Aqui no meu caso Vou passar a espátula aqui Na lateral do liquidificador Ó Pronto Vou bater só mais um pouquinho Bateu, ficou bem homogêneo Você coloca uma colher de sopa de fermento E aqui o que é que eu gosto de fazer Ó Com a espátula mesmo Você vem aqui e dá uma leve misturada Ó Misturou Você vem com um liquidificador, gente É bem rapidinho mesmo Tipo um pulsado liquidificador Você faz isso, ó Eu gosto de fazer isso três vezes Pronto, fez Agora é só colocar na forma Aqui, ó Minha forma tem 20 por 30 Com 5 centímetros de altura E eu untei com margarina E polvilhei farinha de trigo, tá bom? Aí aqui você vai pegar a massa E vai colocar aqui Vai despejar na forma Aí você vem com a espátula E raspa bastante o liquidificador Pra não jogar nada fora Aqui, ó Terminei de colocar A massa na forma E aqui eu cortei As bananas em tiras Aqui eu utilizei 5 bananas da prata, tá bom? Agora a banana tem que estar bem madura Porque ela fica mais docinha E o seu bolo fica mais gostoso Aqui agora é só você colocar a banana na forma Enquanto eu coloco a banana aqui Eu já vou te convidar a se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra você não perder as notificações Se você tá gostando desse vídeo Com certeza você vai gostar de outros Aqui no canal tem várias receitas É só você assistir Fazer maratona aí dos vídeos do Nando Gente Eu vou colocar assim pra ficar mais bonitinha E as outras é que eu vou comer O que vocês acharam? Tá bonito? Ou bota um aqui no meio Acho que eu coloco ela no meio Pra ficar diferente Assim Não Não sei se eu coloco Ai meu Deus Pronto Eu vou colocar Aqui ó Colocou É só levar ao forno pré-aquecido A 180 graus Por uns 30 a 45 minutos Faz isso Quando bater 30 minutinhos Você vai lá e dá uma olhada Se ele ficar levemente douradinho Na parte de cima E você fazer o teste do paletinho Eu já falava aqui no centro Mas você tem que fazer Aonde vá só a massa, tá bom? Enfiou só na massa Saiu sequinho É porque já está bom Tirou o bolo do forno Aí uma panelinha Você vai colocar Meia xícara de chá de açúcar E vai ligar o fogo Ai meu churraspa aqui Me dá agonia Quando não raspo E aqui você vai ligar o fogo baixo E espera aí Esse açúcar derreter por completo Sempre mexendo pra não queimar Aqui ó O açúcar derreteu por completo E ficou nessa cor de caramelo Aí você acrescenta Um terço de xícara de chá De água quente Ó Agora você vai ficar aqui Mexendo até esse bloquinho De caramelo Derreter por completo E a calda Fica levemente encorpada Como se fosse o mel Tá bom? Ela não pode endurecer muito não Eu vou mostrar pra vocês o ponto Aqui ó Depois que derreteu por completo Eu fiquei mexendo por uns 3 minutinhos Olha a consistência Você vê que tá caindo as gotinhas Mas no final vai E dá uma leve voltada Tá vendo? É esse o ponto Ó Aqui ó Como eu falei pra vocês Parecido com o mel Só que um pouquinho mais ralo Ó Pronto Agora vou dar umas dicas A minha calda 100% em temperatura ambiente Eu não tô mentindo pra vocês Ó 100% em temperatura ambiente E a dica é o que? Se você tiver perdido o ponto E ela fica um pouco mais dura Não tem problema Não se preocupe, tá bom? Aí você coloca um pouco de água Pode ser água em temperatura ambiente E mistura Mas você vai colocando água aos pouquinhos Até ela ficar nessa consistência Mas se você seguir a risca Do jeito que eu te ensinei Não se preocupe Que ela já vai ficar bem molinha, tá bom? E caso ela fique muito dura Você perca o ponto E ela fique parecendo uma pedra Não tem problema também Você coloca um pouco de água E leva pro fogo baixinho Até derreter E esse bolo tá bem fofinho Tá bem gostoso Podem fazer a calda tranquilamente Que esse bolo não fica enjoativo E já vou dar uma dica Você tem duas opções Ou faz a calda E coloca assim num bolo Que nem eu coloquei Ou então você deixa E um potinho Pra na hora que você for servir Porque nem todo mundo Gosta de calda de caramelo Tá bom? Beijinho na pontinha do nariz Espero que vocês tenham gostado Não esquece de compartilhar Essa maravilha Comenta aí o que você achou da receita Tchau Humm Obrigado.